Então meninas, como eu falei, acabei de gravar um videozinho pra vocês e vim gravando já outro Tá muito bagunçado aqui sim, muito bagunçado, porque tá tudo espalhado na cama, então minha filha tá louca aqui E como eu falei também no último vídeo, o meu áudio está sendo ruim por conta do meu próprio celular Então não é eu que estou falando baixo, é porque o meu celular está com problema de som, então está muito ruim mesmo o áudio Então vamos lá, eu vou gravar agora os itens que eu já comprei pensando nesse tema Então são itens que a gente já comprou, eu digo a gente porque eu e a minha mãe Como eu já falei aqui, minha mãe também é uma mamãe festeira, ela adora essas coisas Então tudo que a gente, ó, em primeiro lugar, eu não vou ter preços de algumas coisas Porque não foram itens que eu fui pra comprar pensando na festa Eu ia em algum lugar, ou minha mãe, a gente via alguma coisa na loja Que a gente via que combinava, que tinha um pouco o avião com o termo, então a gente já catava, já trazia logo Então não são coisas que a gente ia na instação de comprar, a gente ia pra resolver outras coisas Acabava vendo essas itens de festa que combinava e a gente acabava trazendo logo Então a primeira coisa que foi, foi isso daqui, ó Forminha de girassol, como você sabe eu vou usar o girassol Então eu comprei uma dessa, comprei uma só, desse aqui E uma desse, vocês podem ver que é tamanho diferente, é menor E essa é maior, comprei uma de cada Não é, mas eu vou me comprar duas, mas eu comprei só uma de cada Mãe, vem aqui, mãe Aí eu comprei a do urso Que não é o urso da macho urso, claro que não é Mas eu comprei na descrição de simbolizar o urso da macho urso Então eu comprei, ó, dela já tem duas, ó Aí esse aqui também, que pra quem vê o... como é que se diz? O desenho da macho urso, a macho urso tem um episódio que tem um pirulito de galo Então eu comprei, só por... é da fazendinha, ó Mas eu comprei só por causa desse encaninho aqui Que eu vou fazer o pirulito, pra fazer simbolizar o pirulito de galo da macho urso E eu pretendo achar o de peixe Mas aqui, ó, eu vou usar só os galinhos pra fazer o pirulito da macho urso de galo Que pra quem vê macho, você vai saber do que eu tô falando Então foi isso Guarda, filho Vou dar uma manhada, calma aí Aí, meninas, comprei esse daqui Na verdade foi minha mãe que comprou esses ursinhos aqui, ó É... pra simbolizar também o urso da macho urso Eles estão com a tampinha colorida, mas eu vou comprar tinta display pra pintar de marrom Então, pra poder ficar tudo marrom, vou pintar a tampa de marrom E aqui eu vou botar um docinho marrom Então eles estão assim, coloridos, mas eu vou pintar a tampinha Deles eu tenho nove, foi minha mãe que comprou É um baleiro em formato de urso, pra poder imitar, pra simbolizar o urso da macho urso Então eu tenho nove deles Eu vou usar os nove que cabem só nesse tema do urso, né A outra coisa que eu tenho São... Cadê, filho? Não achei Ó, tem um convite Eu sempre faço convite virtual Mas eu sempre compro um pacotinho de convite pra aquelas pessoas que não tem redes sociais Redes sociais Aí eu comprei só um pacotinho Vem com oito Não precisa, vai quebrar Vem com oito, ó Ele é assim, ó É simples, meninas Eu não costumo elaborar muito o negócio de convite Porque eu sei que a pessoa não liga muito Pelo menos por aqui, por onde eu moro Aí por dentro é assim, ó Aí vem pra criança pintar, ó Então vem com oito Eu comprei só um pacote com oito mesmo Como eu falei, só pra quem não tem rede social Aí eu comprei esse saquinho aqui, ó Que eu sempre uso, todo ano eu compro Tem esse saquinho da Regina que ajuda pra encapar lápis de leite Ou então usa como um saquinho que eu fiz Só vem com oito também, só comprei um saquinho Eu compro porque os deuses que sobram eu costumo fazer nesse saquinho aqui Aí eu tenho um dele Tem o champinho da marmitinha Essa daqui é daquela marmitinha maior Daquela tradicional, acho que é de 120, que os outros falam, não sei Mas é daquela tradicional Então tem dois aqui, ó Esse foi minha mãe que comprou Esse e esse foi minha mãe que comprou Só o convite que eu comprei E ele vem com oito unidades Então eu vende dois pacotes, cada um com oito Toma aí tudo Comprei da bola também, que já é tradição Todo ano eu compro bola É um pacotinho só Duas da bola temática Não é a cor que eu estou usando Eu não estou usando vermelho Mas a bola temática da machuca só tinha essa cor Então eu trouxe aqui mesmo Provavelmente será para me botar no centro de mesa Porque as bolas temáticas eu sempre uso mesmo para botar no centro de mesa Então todo ano eu sempre compro um saquinho Então está aqui, ó Um saquinho com vinte e cinco unidades Vai ser Mãe Por favor A mãe vai abrir Aí eu comprei essas caixinhas aqui, ó Que estão na moda agora São essas caixinhas Só essas caixinhas aqui, ó Ela é de acrílico 7x7 Isso, de acrílico 7x7 Mas ela é de divisória dentro, ó Olha que legal Na minha testa vai ser novidade Então eu comprei um pacotinho dentro de um seis Esse aqui eu lembro o preço Foi nove e noventa Foi dez reais com seis Eu devo usar só três e guardar três Como vocês sabem Ou devo vir usar seis Porém três de um jeito e três de outro Vamos ver Mas eu tenho seis delas Aí eu tenho, meninas Como eu falei que eu vou explorar um pouco do lado da cenoura Na plantação Estava na época da Páscoa E eu e minha mãe vimos esses tubetes vim aqui, ó Em formato de cenoura e achamos lindo Então eu vou usar na parte da decoração do coelho Junto com a plantação Então tem desse formato Cinco desse formato É um tubete em formato de cenoura Então eu tenho cinco dele E tenho cinco dessa fofurinha aqui, ó Também é um tubete formato Esse aqui já é um baleiro Formato de cenoura, ó É um baleiro O outro tubete, esse aqui é baleiro Então eu tenho cinco desse e cinco desse E eu só vou usar isso Não vou comprar mais nada que tenha a ver com relação a cenoura E nada disso, não Pode ser só isso mesmo Porque eu achei fofo na época da Páscoa E eu vi na minha cabeça a ideia de fazer isso Compramos Aí, meninas, mais um item também Que eu já... Eu tô procurando e não tô achando A minha filha espalhou tudo aqui Ah, tá Um item Um item, meninas Que eu tinha deusa da Peppa Eu usei da Peppa Quem acompanhou sabe Que foi essa casinha aqui, ó Eu comprei pra simbolizar a casa da Peppa Na época eu fiz um enfeitezinho aqui Com a Pepinha E botei bala amarela Porque a casa da Peppa é amarela Enfim Vamos lá na playlist da Peppa Que vocês vão ver como eu decorei esse baleirinho Então, na época eu comprei pra simbolizar a casa da Peppa Pig E eu comprei E na época eu só tinha branco Não achei de outra cor E eu usei branco mesmo Enfeitei de uma cor que ficasse vermelha Aí, me sobraram três Só que me sobraram três Eu pensei que eu nunca mais ia usar isso Morreu, tá bom Aí, o que que acontece? Tá, minha filha Minha mãe, nessas andanças dela Achou essa daqui, ó E trouxe Ela não se lembrava Que eu tinha comprado essa Então, se lembrava Que eu já tinha usado esse modelo Na cancha da Peppa Aí, ela trouxe pra mim ver Aí, quando ela chegou lá aqui Eu trouxe pra você ver Que parece que é A casa da Macho Urso Aí, me veio um estalo na cabeça Eu falei assim Mãe, mas a gente já usou Não lembra não? Que nem da Peppa a gente usou Tal, bababá Aí, ela não Eu até sobrou Vou lá ver quantas sobrou Quando eu fui ver tinha sobrado três E ela trouxe só dois desses Como eu falei Ela trouxe pra ela mostrar Pra me dar uma ideia de usar Meninas Eu tava finalizando o vídeo E editando o vídeo, aliás E vi que o vídeo foi cortado Sem o final Então, eu vou terminar de falar A casinha, meninas A gente resolveu Como eu falei Minha mãe tinha Trago pra mim ver Porém Eu já tinha usado essa casinha da Peppa E não lembrava mais Mas que eu tinha sobrado Nem me dei a ideia De usar pra vestir o urso Até que minha mãe trouxe essa Pra eu ver E me deu essa ideia Então, como eu já tinha três E minha mãe trouxe só duas Pra me mostrar Vai ser só essas cinco mesmo Até porque Eu só tô usando um item com três E já tem cinco Então, eu vou usar ela Aí, como eu falei Eu vou pintar aqui, ó Igual eu vou fazer com ursinho Vou pintar de marrom Aí vai ficar a tampa marrom E a balinha de dentro marrom Que é pra parecer a casinha do urso Como é de madeira Ela é toda marronzinha Então, é só isso mesmo Só pra finalizar esse vídeo, meninas Desculpa a enrolação A embolação Pensei que tava gravando E não tava Ficou sem o final Mas é isso Um beijo, meninas Não esquece de se inscrever no canal Que não for inscrito E dá aquele curtir Pra ajudar na divulgação E até o próximo vídeo, meninas Tchau